ELEIÇÕES DOIS MIL E VINTE Apesar do apoio de Celso Russomano, Bruno Covas diz que não é biruta de aeroporto pra mudar de lado. Acompanhe com Vitor Moraes. Mesmo declarando que precisa de apoio pro segundo turno, o prefeito Bruno Covas afirmou que não vai mudar o seu posicionamento contrário às ações do presidente Jair Bolsonaro pra ganhar votos. A declaração foi dada durante um ato de campanha no Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo. Eu não sou biruta de aeroporto pra mudar conforme a orientação de vento. Eu sou o mesmo Bruno fora da campanha, no primeiro turno, no segundo turno. Anulei meu voto na eleição presidencial de 2018 por não ver no Bolsonaro nenhum discurso que agregasse valores democráticos à campanha dele. Me posicionei em vários momentos contrário a ações que ele disse, quando, por exemplo, o ministro, o então ministro da Educação, disse que faria uma revisão dos livros de história pra que a ditadura não fosse vista mais como uma ditadura militar. Bruno Covas agradeceu o apoio que recebeu do candidato Celso Russomano e de sua sigla, o Republicanos. Ele teve 10% dos votos aqui, não há nenhum problema em agregar apoios nesse segundo turno, até porque nós estamos falando de apoios programáticos, de um programa de governo pra cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo também falou sobre o episódio em que se desculpou com seu adversário Guilherme Boulos, do PSOL, após críticas do ex-deputado federal Ricardo Trípoli, que disse num evento que o líder de movimento de moradia mata a mãe para ir ao baile de órfãos. Falei, falei que não era esse tipo de atitude que eu quero ver na campanha eleitoral, vamos manter o mesmo bom nível do primeiro turno, é possível fazer crítica, é possível comparar currículo, é possível verificar o que cada um já construiu ou destruiu na cidade de São Paulo sem ter que fazer alegorias como essa. É lamentável pedir desculpas ao candidato Guilherme Boulos e não quero ver mais esse tipo de ação entre os meus apoiadores. O evento de campanha do prefeito teve aglomeração. Covas repreendeu uma pessoa sem máscara, mas reconheceu que é difícil segurar o apoio das pessoas.